Música 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 Bom dia a todos 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 A esperança é o mundo melhor Você é o homem de mim Você é o homem de Deus Você é o homem de Deus Você é o homem de mim Você é o homem de mim Você é o homem de Deus 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 Sempre aprendizado Recebido seu teu Curta, meu Deus É mesmo assim Outro Encontro A Um dia Um sonho Sempre pensado De saber Com coisa De nada E eu Te desejo Amém. 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 Bom dia a todos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos assentar. Lembrando que vai ter a Escolinha Bomenical lá do outro lado. Estou correto, Ana? Escolinha Dominical para as crianças Se quiserem estar participando Pode sair lá também para a sala ao lado Que está iniciando a escolinha Bem Preparei um tema Hoje que eu creio Pelo menos na minha percepção Acho que é um dos temas mais Importantes que a gente Tem que trabalhar E tem trabalhado Dentro da providência de Deus Especialmente Como no que tangeis, a igreja Da unificação, acho que é um dos temas Mais importantes A serem abordados Então o tema que eu preparei hoje Talvez não vai ser um tema para um único sermão Mas talvez aí eu demore Por volta, talvez uns dois ou três Sermões para concluir De forma pelo menos básica Esse tema Abre aqui O tema de hoje é a tradição Pessoal, o que vocês acham sobre a tradição? Será que é uma coisa importante Ou será que é uma coisa que não tem importância? Acho que é uma coisa não apenas importante Mas é uma coisa muito importante Por que é que é muito importante? O que é que a tradição é importante para as nossas vidas? O que é que a tradição vai fazer para as nossas vidas? Ela vai mudar os nossos? Criar novos hábitos Hábitos Celestiais Observe que após a queda Querendo ou não Gostando ou não Nós entramos Nós estamos vivendo em um mundo do que? Em um mundo de inferno Então como que ele vai fazer Para mudar esse mundo de inferno Para o reino dos céus? Como que surgiu o inferno? Será que foi só através do fato de Adão e Eva Ter comido tudo Do fruto Do dar conhecimento do bem e do mal? Será que foi só através do ato sexual? Sim ou não? Foi uma parte Mas não foi tudo O que que fez realmente surgir? Qual é a característica do inferno? Quando nós falamos de inferno Qual é a característica dele? Hã? O inferno a gente pode dizer Que o inferno é um conjunto do que? De mal costumes De hábitos E atitudes De forma análoga O que que é o reino dos céus? É um local Onde se tem o que? Bons costumes Bons hábitos E boas Atitudes Para cultivar Para cultivar esses bons costumes Bons artes Boas atitudes Nós precisamos de uma coisa aqui Que é chamada de que? A tradição Então a tradição Ela vem com qual finalidade Ela tem? Qual significado? Para que que ela Vai servir para nós Nesse momento? A tradição vai exatamente Mudar Mudar Os velhos hábitos Por isso que a tradição Pode dizer que é um pouco Importantíssimo Porque não adianta Eu só receber a bênção Mas se eu não tiver Tradição Você vai perder A bênção Não adianta você Vir para a igreja Vim aqui fazer oração Mas se você Dentro de sua casa Você não tiver o que? Tradição Se você não tiver tradição Para educar os seus Seus filhos Eles vão vivenciar Também o que? O inferno Eles vão viver Dentro também do inferno Se eles não tiverem Ó Tradição Não adianta Nós hoje Nos esforçarmos Se nós não Enfocarmos no que? Na tradição Porque sem tradição O que vai valer Os nossos esforços? Se um filho De segunda geração Se um filho De terceira geração Se um filho De quarta geração Não entende O valor O significado Da sua linhagem O significado Da dificuldade Que foi para ele obter Aquela linhagem O que Deus teve que sacrificar Ao longo de seis mil anos De história? O que vai adiantar? Não vai servir Para nada Por isso que eu Posso falar Até de uma forma Que a tradição É um dos pontos Mais importantes Não vou dizer Que é o mais Porque a bênção Também Ela é fundamental Não adianta Também só A tradição Se não tiver A bênção A bênção É um ponto fundamental Mas a bênção Também sem tradição São coisas complementares Uma coisa Não pode funcionar Sem Sem a outra Então Por isso que eu quero falar Sobre esse tema Sobre esse tema Acredito que Vai ser um sermão Como eu falei Vai demorar Provavelmente Mais de um domingo Para eu conseguir Passar esse tema Porque minha ideia É passar o que? É transmitir Todas as tradições Básicas Da igreja Da unificação Por que transmitir Todas as tradições Básicas? Tanto que esse sermão É um sermão Que eu ainda nem consegui terminar De tão extensa Que ele está Que ele está ficando Infelizmente também Não ficou do jeito Que eu queria que ele ficasse Eu gostaria de ficar colocando também Imagens Figuras Mas devido ao tempo Ainda não que foi possível Conseguir terminar isso Mas acredito que Mais uma semana trabalhando Como eu falei É um sermão Que eu não vou conseguir terminar hoje Com certeza Mas acredito que Mais uma semana trabalhando Talvez Aí nós consigamos Melhorar E realmente Transmitir Especialmente Para aqueles membros Novos Essas tradições E relembrar Para os irmãos mais velhos Também Essas tradições Que muitas vezes Estão sendo deixadas De lá Estão sendo deixadas Em segundo Em segundo plano Então vamos lá Compartir O tema Tradição Qual é o significado Da palavra Tradição Veja lá pessoal Tradição É uma palavra Com origem No termo Em latim Tradition Que significa Entregar Ou passar Adiante A tradição É a transmissão Do que? De costumes Comportamentos Memórias As crenças Para as pessoas De uma comunidade Sendo que os elementos Transmitidos Passam a fazer parte Do que? Da cultura Para que algo Se estabeleça Como tradição É necessário Bastante tempo Para que o hábito Seja Criado Pessoal Pessoal Sétimo juramento Da família Quem lembra? Quem pode falar Aqui de cor Em coreano Brincadeira Em português Olha o meu sétimo Da família Parabéns Parabéns Coração Que está conectado Com a linhagem De sangue Original O que que é O mundo Vamos trocar Nessa parte O mundo Da cultura Do coração Como que eu crio Um mundo Da cultura Do coração? Como que eu crio Uma cultura Uma cultura Observe Que ela é Ela é realizada Através do que? Através do que? Ela é criada Através de uma Tradição Ou seja O mundo Da cultura Do coração Quando a gente fala Da cultura Do coração O que é Essa cultura Do coração? É dentro Do plano Original de Deus É aquele amar As outras pessoas Ver as outras pessoas Assim como Deus Como Deus vê Ver o filho do outro Como se fosse O meu próprio Filho Ver Um irmão mais velho Como se fosse O meu próprio Pai Ou avô Mãe Ou avó E assim E assim por diante Isso é a cultura Do coração Isso é aquela cultura Que foi profanada Que foi depravada Por quem? Por Satanás 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 Ele fez surgir A cultura do que? A cultura do eu Do falso amor Tudo é meu Eu não me preocupo Com o outro O filho do outro É problema? É problema dele Quando for para casar Com o meu filho? Vai ser problema Só dele? Só dela? Vai também se tornar Problema de quem? Vai se tornar também Problema? Problema meu Então observe que A finalidade da tradição De forma mais básica É para estabelecer o que? É para estabelecer a cultura Uma cultura do coração Como é falado ali No sétimo juramento Da família Para estabelecer essa cultura É necessário que sejam criados Hábitos Não apenas sejam criados há Mas que sabe Sejam o que? Eles precisam ser Mantidos Porque se eu tenho Hábitos hoje E amanhã Não tenho mais O que vai acontecer? Isso vai deixar De ser o que? Vai deixar De ser Tradição Quer um exemplo De uma coisa Que deixou De ser tradição? Acho que por muitos e muitos anos Foi tradição E de repente Sem mais nem menos O negócio mudou Vou dar um exemplo Se a gente pega Por exemplo A mulher da década de 60 Qual era o vestimento Natural Original Que normalmente A mulher deveria usar? É o vestido Até aonde? Foi? Um pouquinho mais abaixo Aonde? Abaixo do pé Talvez Provavelmente Pessoal Por quantos anos Isso foi tradição? Por muitos e muitos anos Talvez aí Por centenas Centenas de anos Anos Isso foi uma Foi uma tradição A partir das décadas 60 70 O que aconteceu Com esses hábitos? Eles foram sendo Perdidos Acho que talvez Por a cultura Ecológica Gastava-se muito tecido Resolveram Se economizar mais Então as saias Estão ficando cada vez mais Mais curtas É problema da água É problema da água Vai lavando Vai encolhendo Vai lavando Vai encolhendo Muitas lavagens Secadora O pessoal Observe que Foi uma tradição Que ela foi Que ela foi perdida Não estou falando Que ela não tinha Que evoluir Que a mulher Não poderia usar calça Não, nada disso Mas só para demonstrar Que foi uma tradição Também que foi Que foi perdida Não uma tradição Nossa Da igreja Mas uma tradição Que era secular No mundo secular mesmo Natural Não é Não é diferente Também dentro Da igreja Por exemplo Tradições Que a gente Muitas vezes As pessoas Não tem mais O costume Até as vezes A gente faz errado Quando a gente Entrava dentro Da sala de sermão Da sala Da igreja Qual é o costume Que nós temos que fazer Normalmente Todos devem Se inclinar O bota Tenta ensinar isso Para ele Mas quando ele vai entrar Ele entra de costas Ele faz a inclinação Para o lado de fora Ele está aprendendo Mas está no caminho Pelo menos já está Ele tem a boa vontade Tem a intenção De fazer Mas eu me cerco Muitas vezes É uma coisa Que já passa Desapercebido Desapercebido de nós Por exemplo Quando uma pessoa Ia viajar Antigamente Normalmente Antes da viagem O que as pessoas faziam? Todo mundo sentar Fazer uma mederação Meu pai Fazer uma oração Pedindo proteção Para a viagem Olha Comunicar Pastor Estou indo Viajar para tal E tal lugar Por favor Faz oração Para mim Assim 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 E hoje? Muitas vezes A gente só sabe Quando vê a foto Lá no Facebook No Instagram E o irmão Viajou Está lá Está longe Então me serve Que não estou falando Que isso é algo Mas são tradições Que estão sendo o que? Que estão sendo Perdidas Quando você vai Cumprimentar a pessoa Isso também vou falar Não agora Mais adiante Tradição Aqui Sempre vou Cumprimentar Por que? Com as duas? E hoje? Como é que o pessoal Cumprimenta? É ou não é? Estou mentindo? Estou mentindo Estou mentindo Vamos ver Novamente são o que? São tradições Estão sendo Perdidas Se esses hábitos Não forem novamente Focados Não forem novamente Pedindo O que vai acontecer pessoal? Isso vai deixar De ser uma tradição Vai deixar De ser uma tradição Então compete A quem cultivar Estes hábitos Compete a nós É minha responsabilidade É sua Responsabilidade Responsabilidade Veja lá O que é a tradição Da igreja Da unificação A tradição Dos verdadeiros pais É uma expressão Que congrega Os membros Da igreja Da unificação O próprio Verdadeiro pai Tem utilizado A tradição Como tópico De numerosos Sermões E enfatizado Quanto é importante Para cada membro Herdá-la Dos verdadeiros Dos verdadeiros pais Pessoal O que o verdadeiro pai Veio trazer Por que que nós Precisamos do Messias Acho que Não sei quantas vezes Eu já repeti isso Na missão do Messias Sempre que eu vou dar Conferência na missão Do Messias Que eu falo Pessoal Por que que nós Precisamos do Messias Qual é a finalidade Do Messias O Messias Ele vem para trazer O que? Um modelo original Aquele modelo Que Adão e Eva Perderam Aquele modelo Que eles não conseguiram Estabelecer E por não conseguir Estabelecer O homem ficou como? O homem ficou sem ter Uma direção Ele ficou sem ter Um norte Para seguir Então os herdeiros pais O que o herdeiro pai Vem fazer? Uma das coisas Ele vem trazer A linhagem Mas no segundo momento Ele também Vem trazer o que? Um modelo Um padrão original Que o ser humano Deve seguir Um padrão Não padrão Que é Oscilante Que oscila Que é certo O momento É errado Não Mas ele vem trazer Um padrão Que é Absoluto Absoluto É como uma prensa Né? Quer dizer Eu costumo dar A prensa Como é que você faz A moeda? Você precisa ter lá Um molde positivo E um molde negativo Né? Então você pega lá Aquele molde Coloca lá na prensa Aí você bate A prensa Na chapa de metal E ali é formada Uma Uma moeda Pessoal Mas sem aquele molde Você consegue fazer a moeda? Não consegue O problema É que o ser humano O ser humano Depois da queda Ele criou o que? Um molde? Um molde falso Né? É que nem moeda falsa Antigamente tinha muita moeda falsa Né? Aí o pessoal pegava Pra olhar pra alunas Daqui era falso Muitas vezes até passava Né? Mas era uma coisa Que era Era falsa Assim tem sido o ser humano O ser humano também Devido a queda Ele foi lá Formado Ele foi forjado Numa prensa falsa Com um molde Falso O que que Satanás fez? O padrão do amor Como que está o amor Hoje Entre pai e filho Entre esposa e esposa Entre eu e Deus Como que está esse padrão De amor? É o amor verdadeiro Esse amor? É o amor absoluto É aquele amor Que Deus Anti-ansiado No princípio da criação? Com certeza Não Então o que que eu tenho Que fazer pessoal? Por isso que vem o Verdeiro Pai O Verdeiro Pai Ele vem trazendo O padrão original E a partir desse padrão original Tem que fazer o que? João 15 Versículo de 1 a 5 Jesus diz o que? Eu sou A videira E vós Os ramos Aquele que está em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis Olha o que Jesus falou Aquele que está em mim O que significa O que significa estar em mim? Aquele que está seguindo o que? O meu? Exemplo E eu nele Ou seja Nós dois somos o que? Um só Nós não temos Diferença Entre palavras É? Atitude Nós somos a mesma pessoa Somos absolutos Essa pessoa pode dar muito fruto Ou seja Quando a gente fala Da teoria do enxerto O que é a teoria do enxerto? Nada mais é Do que seguir o mesmo padrão Seguir o mesmo modelo Hoje Estabelecido pelos verdadeiros Pelos verdadeiros pais Como padrão absoluto Pessoal Qual seria O grande trunfo De satanás? Na época de Jesus Satanás conseguiu Matar Jesus E matar Jesus Foi um grande trunfo Por que foi um grande trunfo Para satanás? Por que satanás? Porque dessa forma Matando Jesus Jesus não conseguiu Estabelecer o que? Uma tradição Que pudesse mudar A humanidade Hoje Além de satanás Não ter conseguido Matar os verdadeiros pais Os verdadeiros pais Ainda conseguiram Estabelecer o que? Uma tradição A tradição Foi estabelecida Agora Seguir ou não Compete aos verdadeiros pais Seguir ou não Compete a quem? Compete a nós Manter ou não Manter essas tradições Compete a cada um A cada um de nós Por isso que é importante Nós precisamos o que? Herdar Nós precisamos herdar Essas tradições Dos verdadeiros pais Então no sentido No sentido mais profundo A tradição Que precisamos herdar É a do coração A mesma Que os verdadeiros pais Têm exemplificado Através de uma vida De pagamento E indenização Pelos outros Com amor E disposição Sacrificais Pessoal Qual é o maior Exemplo Que o verdadeiro pai Deu Para nós Mesmo Para a humanidade Além da palavra Que é o maior legado Que ele deixa Para o ser humano Qual é o maior Exemplo Também Que ele deixa Para nós Mesmo Para nós observar Para nós seguimos Que legado Que é esse? Qual foi o exemplo Que ele deu Durante toda a sua vida? O exemplo De viver o que? De viver para? Isso é o que? Isso aqui É o que a gente chama Que é da cultura Do coração Jesus falou Olha Só há dois mandamentos Não há nenhum mandamento Maior Do que esses dois Quais são eles? Amarás a Deus Sobre todas as coisas E amarás ao teu próximo Como a ti Quando a gente fala De amar o próximo Quer dizer o que? É viver para o que? Viver para os Pergunta Tem alguém Que tem um exemplo maior Do verdadeiro pai? Pega o exemplo Lá da autobiografia Um exemplo Que a gente costuma dar Quando o verdadeiro pai Estava sendo torturado O que ele estava fazendo Lá na planta de tortura? Ele estava orando Pelo seu Torturador Pessoal Imagina um lugar Onde você não tem comida Lá na prisão Disluminando O verdadeiro pai Passou lá quase três anos Qual que era a comida Lá? Se você completasse o ciclo Era um ciclo Difícil Né? Se você completasse o ciclo Você ganhava um punhado Um punhado de arroz Um punhado de arroz Aquele arroz Já com casca Com aquela coisa E que você come Passa mal ainda Né? E o verdadeiro pai Fazia o que com aquilo? Né? Pessoal No deserto O que é mais valioso? Um copo de água Ou uma pedra de diamante? Né? Copo de água Você troca O diamante Facinho Com o copo da Se estiver no meio do deserto Para o verdadeiro pai Naquele local Onde não tinha comida Onde era difícil De sobreviver Qual o valor Da comida lá? Era uma senha comida Era o que? Significado do que? Morte na seta E aquilo que era Mais valioso Para o verdadeiro pai Ele fez o que? Ele partiu Demonstrando o que? Amor Viver para? Na prisão Ele podia falar alguma coisa? Se ele falasse Sobre o princípio Na prisão O que aconteceu com ele? Ele morria Ele tinha que ficar De bíblia Ele tinha que criar A condição De restaurar Doze discípulos Na prisão Sem falar Uma única Palavra E agora? Como faz isso? Observe Para a gente Falando Muitas vezes Já é Já é difícil E sem falar nada? Quantas vezes O mais difícil é? Muito mais difícil Mas o verdadeiro pai Fez Como ele fez? Servindo apenas Servindo Amando 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 Naturalmente O mundo espiritual Revelou Para as pessoas Quem era o verdadeiro O verdadeiro pai Né? A própria autobiografia O verdadeiro pai Conta De uma insobediência Ele que Um dos prisioneiros Fala Olha Sirva o prisioneiro De número 596 Que era o número Do verdadeiro pai Né? Na prisão Esse prisioneiro Era uma pessoa Especial Então observe Mesmo sem falar As pessoas começaram A perceber Que o verdadeiro pai Era uma pessoa Diferente Por quê? Pelas suas Atitudes Por viver Para o benefício Do outro Pessoal Imagine um mundo Em que todo mundo Queira viver Para o benefício Do próximo Aham Será que esse mundo Um dia vai existir, hein? Depende de quem? Depende de nós Aham Imagina um mundo Onde todo mundo Quera o bem do outro O que que se tornaria Esse mundo Facilmente? Quando surgisse Essa onda Aham Esse mundo Naturalmente Vai se tornar o que? O reino? O reino dos céus É palpável É alcançável Mas precisa Começar Essa tradição Ela não pode ser Perdida Então vamos começar Aí pessoal Veja lá O estabelecimento De uma nova Tradição A missão básica Dos nossos Vêneros Pais É dupla Em primeiro lugar Eles estão restaurando A humanidade E o ambiente Para Deus Em segundo lugar E ao mesmo tempo Estão construindo O reino dos céus Na terra Através Deste O reino Do mundo Espiritual Também Portanto Algumas De nossas tradições Relacionam-se Com a restauração Do passado Enquanto outras Associam-se Ao estabelecimento De um mundo Um mundo ideal Observe Tradições Observe Que existem Dois tipos De tradições Aqui Algumas Que surgiram Em virtude Da queda Que precisam Ser restauradas Quem pode me dar Um exemplo De alguma tradição Dessa Que surgiu Pós-queda Que surge No curso Da restauração Por exemplo Não está aqui Não está aqui É Abel Ou é Caim Seu Joaquim É o Abel É o Abel Seu Caim Caim e Abel É um tipo de tradição Que surgiu o que? Pós Pós-queda Ou seja É uma tradição Que teve que surgir Em virtude Do curso Da restaurar Da restauração Ela é uma tradição Original Originalmente Não Originalmente Não haveria Caim E Abel Só surgiu Devido ao curso Da restaurar Da restauração Então por exemplo Caim e Abel É um tipo de tradição Que ela é necessária Hoje Devido ao que? Devido ao curso Da restaurar Da restauração Mas uma vez Que acabe O curso Da restauração Vai ter necessidade De Caim e Abel Vai chegar o momento Que mesmo Caim e Abel Vai Vai acabar O que é tradição Original? O que já tinha Lá no princípio Da criação? Quem lembra? Quem pode? Daqui vale o bombom Vou ver se eu tenho Um bombom aqui Tem Pessoal Vale um bombom Um sonho de vals Para adoçar Sua manhã Quem vai querer Adoçar Sua manhã? Uma tradição Que existia No princípio Da criação Alguém está falando Bastinho em algum lugar Não sei De onde está vindo Oferta dos animais Não Oferta Oferta Veio em meio Do curso Da restauração Precisava de oferta Por que fez Oferta dos animais? O que surgiu A tradição Da oferta Dos animais? Por causa Da queda O ser humano Caiu Abaixo da Então os animais Estavam mais próximos De Deus Primeira teoria A gente só pode chegar Até Deus Através daquele Que está mais Mas nós Por isso Tinha que fazer Os As ofertas Animais Então as ofertas Animais Também Uma tradição Que surgiu Pós Pós-queda No princípio Da criação Pessoal O que acontece Lá no princípio Da criação Tradição Do princípio Da criação É simples Fácil 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 Andar nu Não era bem Uma tradição Naquela época Eu estava aí Desenvolvendo Pessoal Será que Lá no Imagina uma pessoa Se o mundo Fosse original E a pessoa Estivesse lá No polo norte Será que ela era Da dula No polo norte Provavelmente Não Pega por exemplo A tradição Que é do princípio Da criação Relacionamento Entre pai E vida E obediência Absoluta Esse é nosso Verdade Eu respondi Falei Um bombom Deu oportunidade Se quiser pode comer Tá feio Então me serve Pessoal Que existem Bom dia Fala aqui Para o pessoal Para eu ver na internet Bom dia Bom dia Os animais Até hoje Permanecem ser mais Sinceros E mais do jeito Deus De que o ser humano E agora Você pegou pesado E você pergunte Olha o que ele falou Os animais Muitas vezes São mais sinceros Que o ser humano É mais verdadeiro Que o ser humano Mas ele não mentiu Ele não mentiu Ele falou Na verdade A Bíblia diz assim Jeremias 17 5 Maldito homem Que confia No outro Confia No outro Homem O ser humano Infelizmente Olha o estado Que o ser humano Caiu Quando ele perdeu As suas As suas tradições É literalmente O que? O fundo O fundo do poço Por isso Que nós precisamos Reavivar Não as tradições Do mundo secular Mas as tradições Celestes As tradições Que foram perdidas Por Adão e Eva Quando eles Cometeram o pecado E também precisamos Enquanto estamos No curso de restauração Resgatar também Essas tradições Que surgiram Para restaurar O homem A seu estado Original Pessoal Da onde surgiu A tradição Que eu preciso Negar o meu eu? Quando a gente fala A vida na igreja É vida onde não pode existir eu Por que que não pode existir eu? Da onde surgiu Essa tradição Por que? Por causa do eu Lá no jardim do Éder Então E por afirmarem O seu eu Eles cometeram o que? Ou cometeram o pecado Então a tradição De negar o eu também Surge como uma tradição O que? Do curso da restaurar Da curso da restauração Não era necessariamente Uma tradição também Original Mas é uma tradição Que a gente tem que estabelecer Enquanto nós estivermos No curso de restaurar No curso de restauração Vamos avançar O mais importante Quando se fala de tradição É a atitude Interna Olha lá Os membros da igreja Da unificação Devotam suas vidas Servindo a Deus Aos verdes Pais E as figuras Centrais Mas cada um de nós Deve ter em mente Que o aspecto Mais importante Ao se manter Uma tradição É a nossa atitude Não ritual Em si Pessoal O que Deus está olhando Quando uma pessoa Está fazendo qualquer coisa Deus está observando Mais qualquer coisa Do que? O coração Com a qual a pessoa faz Aquela determinada Aquela determinada coisa Por exemplo Se uma pessoa Vem Para limpar a igreja Para barrer a igreja Mas ela gosta de vir Um dia que está bem movimentado Para todo mundo ver Qual provavelmente Deve ser a motivação? Só para cima? Pode ser Seja por isso Pode ser também Que durante a semana A pessoa não tenha tempo É uma opção também Vai depender muito do que? Quem conhece o coração? Jeremias 17, 9 Enganou-se o coração Mais que todas As coisas Quem o conhecerá? Seu Joaquim O que ele passa? No coração da Dona Enói Exatamente nesse momento Quem o sabe? Quem vai saber? Só ela? Só ela mesmo Pessoal Quem conhece Aquilo que passa Nosso coração Vai e toma cada atitude Só na mente Isso é o mais importante Para Deus Qual é a sua atitude interna? Quando você está Estabelecendo qualquer coisa Quando você está fazendo Qualquer coisa Porque você faz Faz aquilo que faz É que nem a história Daquele rico mercador Teve uma vez Um mercador Uma pessoa muito rica Só que era uma pessoa Muito arrogante Era uma pessoa Muito prepotente Egocêntrica Pensava apenas nela Nunca servia aos outros Ele via os mendigos Na rua Ele atravessava a rua Para não passar perto do mendigo Para esse lixo Esse negócio Imagina o tipo de pessoa Ruim, ruim, ruim Aí um dia Certo dia Ele estava passando lá E não viu Tinha um mendigo na rua E o mendigo parou Pediu pelo amor de Deus Para dar uma moedinha Para ele Agarrou no pé dele Pegou a moedinha Lá do bolso Toma A moeda Jogou para o mendigo E assim ele levou Sua vida E um dia O que aconteceu? Assim como o mendigo Ele foi para o mesmo lugar Ele morreu também Ele vestiu o paletó de madeira E ao chegar Diante de São Pedro Diz a história Que São Pedro Quando ele chegou lá Aquele homem chegou lá também Todo egocêntrico no céu Falou Onde está o lugar no céu? Porque eu fui à igreja Eu fui cristão Eu fui isso Eu fui aquilo São Pedro Pegou lá o livro da vida Começou a puxar E falou Olha Um amigo Desculpa Mas seu lugar Não é aqui no céu não Seu lugar é lá no inferno Como lá no inferno Você está louco São Pedro? Olha aí Procura aí Eu fiz muitas coisas boas Eu dei emprego Para muitas pessoas Eu fui uma grande pessoa Eu estava na terra Estudei demais Eu deixei Fiz muito benefício E São Pedro olhando Olha Ele estava aparecendo aqui Que só foi uma pessoa Você nunca serviu ninguém Você nunca amou o seu próprio Como é um nunca meio próximo? Um dia eu até dei Um dinheiro com um mendigo Né? Aí São Pedro começou a procurar Nas folhas Olha Realmente Tem um dia Que ele deu E não deu um dinheiro Com um mendigo O que eu vou fazer Né? Ele chamou ali Seus Né? O pessoal do céu Alí Bateu uma ideia com eles Né? E falou Rapidamente encontrar Uma solução Para aquele homem Né? Ele falou assim Ó Pega a moeda dele Devolve para ele E manda ele para o inferno Né? Lógico Né? A gente fala como piada Mas por que Que a gente fala Isso daí? Tem um fundo de verdade Isso Porque quando ele fez Aquela doação Que ele deu Aquela Né? Aquela pedia Qual era o coração dele? Era um coração ruim Era um coração ruim Para Deus Não? Não servia Então a sua atitude interna Ela é fundamental Quando você está falando De algo Acerca da? De tradição Nossa atitude É a parte mais importante Atitude interna O coração Com que nós praticamos A determinada Determinadas coisas Olha lá No livro de Marcos 7 versículos De 1 a 5 Diz assim E ajuntaram-se a ele Os fariseus E alguns escribas Que tinham vindo De Jerusalém Está muito claro aqui Pessoal Quer apagar a luz Para ficar melhor A pessoa não enxergar? Pode apagar Não tem problema Não dá para ver Que melhorou assim Melhorou? Olha lá E ajuntaram-se a ele Os fariseus E alguns escribas Que tinham vindo De Jerusalém E vendo que Alguns de seus discípulos Comiam pão Com as mãos impuras Isto é Por lavar Os repreendiam Porque os fariseus E todos os judeus Conservando a tradição Dos antigos Não comem Sem lavar as mãos Muitas vezes E quando voltam Do mercado Se não se lavarem Não comem E muitas outras coisas E o Isaac E o Isaac O Isaac E o Isaac E o Isaac Eles pensavam Que quando eles Viam o mendigo Eles entendiam Que aquela pessoa Era mendigo Por quê? Porque ela estava Pagando pelos pecados Pelos pecados dela Se eles viam Uma pessoa Doente Uma pessoa Leprosa Aquela pessoa Leprosa Por causa do erro Dos pais Por causa talvez Dos erros Dela Então eles faziam o quê? O judeu Quando viu uma pessoa Dessa Se ela estava aqui Com o judeu Passava o quê? Pelo outro lado Da rua Para não passar Para não passar perto Certo dia Jesus Seus discípulos Está onde? Junto com os Mendigos Comendo com eles Ali ó Sem lavar As mãos Enquanto que a tradição Do povo judeu Dizia que tinha que fazer o quê? Para qualquer coisa Tinha que lavar As mãos Aí o pessoal Chega a Jesus E começa a questioná-lo E aí Jesus? Como é que é isso? Você está falando Que é o filho de Deus E segue a tradição Mas como é que é? Você não segue Nem essas tradições básicas Como que é esse negócio? Continua a história Olha lá E ele respondendo Disse Jesus falou Bem profetizou Isaías Seja de vós Hipócritas Mas como está escrito Este povo Honra-me Com os lábios Mas o seu coração Está longe De mim Em vão Porém Me honram Ensinando doutrinas Que são mandamentos De homens Porque deixando O mandamento de Deus Retens a tradição Dos homens Como O lavar Dos jaros E dos copos E fazei Muitas outras coisas Semelhantes A estas E dizia-lhes Bem invalidais O mandamento de Deus Para guardares A vossa Tradição Pessoal O que Deus quer dizer Com isso? O Zé Fezú Na verdade Ele deu um tapa Aqui nos caras Né? Porque ele está falando Que olha O mais importante Você guarda Os mandamentos Apenas ó Com a boca Quando vocês vão Doar no bezerro Para fazer uma oferta Lá no No altar Vocês gritam Para todo mundo Quando vocês vão Dar esmota Para o mendigo Vocês balançam Para mostrar Que vocês estão Ou seja O coração Está o que? O coração Ele é Impuro O seu coração Está longe De mim Pessoal Para Deus O mais importante É o coração É a atitude interna Com que você faz Determinadas Determinadas ações Vamos avançar Por que seguir As tradições? Seja a tradição Um aspecto interno Da nossa atitude Ou uma cerimônia externa Ela pode nos atrair Ao nosso pai verdadeiro E Deus Através do respeito E amor Que demonstramos As tradições Podem estreitar Ainda mais A fenda Que existe Entre os herdeiros pais E nós E nós mesmos Pessoal O que Deus Está procurando Ao longo de 6 mil anos Da sua história? Ele está procurando Seus Seus filhos O que o filho Tem Com relação ao pai? Quando o pai Olha para o filho O que o filho tem que ser? Ele tem que ser Com o mínimo Parecido Com os pais Graças a Deus Meu filho Não tem isso Para ver É minha xéria Eu lembro Pessoal Que tomei um susto Quando o Nabok nasceu Logo que o Nabok nasceu Eu tenho muito costume É uma coisa Que eu Puxei para mim Não sei como Mas eu costumo fazer Muito isso Com a sobrancelha Quando eu vejo Alguma coisa Eu faço isso E logo quando ele nasceu Que ele abriu os olhinhos De mim O que ele fez? Eu falei Nossa Eu conheço isso Eu já vi isso Em algum lugar Você está me copiando O pessoal observe Que Quando Deus olha Para Deus O que Deus está procurando? Aqueles filhos Que seguem o mesmo modelo Que tem o mesmo padrão Que quem? Que ele Então uma vez Que eu comece A seguir as tradições Eu comece realmente A levar uma vida Correta Uma vida De acordo com aquilo Que Deus quer O que isso vai acontecer? Deus vai fazer o que? Se Deus está procurando Ele vai começar A fazer o que? Ele vai começar A olhar mais Para mim Ou seja Você vai estreitar O seu relacionamento Com Deus E com os verdadeiros Com os verdadeiros pais Isso é um outro ponto Fundamental Da tradição Também para a nossa vida De fé Como que eu faço Para eu estar mais próximo De Deus Eu estou mais próximo De Deus Quando eu pratico As mesmas coisas Que Deus está Praticando Pessoal Como é que você Cultiva uma amizade? Uma amizade Para existir uma amizade Precisa ter Primeiro uma coisa Que tem que existir Algo em comum É ou é? Por exemplo Deixa eu pegar Um exemplo Que eu não vou pedir Muitos corintianos Eu pensei Num exemplo ruim Aqui Se eu estou aqui Mas não vou Querer usar esse exemplo Eu vou pular Vou pensar Num outro exemplo Pessoal Por exemplo Entre músicos Qual é a situação Que atrai Para eles se tornarem Amigos? A música Que é algo Que existe em Em comum Normalmente Um músico Quando conhece Outro músico Ele está no homem Ah você toca Com uma coisa Ah eu também toco Ah não sei o que Eu faço isso Isso aquele outro Ah eu toco tal E tal música E ali começa a desenvolver O que? Um relacionamento Por que? Existem pontos em Em comum Eu pergunto Quais são os pontos Em comum Que o homem Da queda De hoje Tem com Deus? Tem pontos em comum? Ave Maria Ave Maria de fato Pessoal observe que Esse ser humano Do pecado Não tem nada A ver com quem? Com Deus Deus pode estar Com esse ser humano Por mais que Deus Queira encontrar Os seus filhos Quando ele olha O ser humano Ver o ser humano Tendo aquele tipo De atitude Ele fala o que? Isso daí não é meu filho não Meu filho não faz isso É ou não é? Pessoal Eu vi um filho Essa semana Eu até Até salvei ele Porque depois Eu queria mostrar Um dia no sermão Mas vou até aproveitar A situação Será que estou falando dele? Deixa eu ver Esse aqui Slides 9 Deixa eu ver Se eu acho ele aqui fácil Eu salvei ele Aqui onde ele está Salvos Onde que aparece aqui Vídeo salvos Salvos Cadê? Esse daqui Eu queria usar Esse daqui Num sermão Só para mostrar O que o mundo está fazendo Isso daqui É de uma escola Pessoal Olha a tradição Que hoje As crianças Estão herdando Qual a idade Dessas crianças Oito anos É pesado Isso Eu fiquei assustado Quando eu vi esse livro Mas eu queria Eu salvei ele Porque eu falei Eu vou usar esse livro Um dia no sermão Olha a alegria E você vê Os adultos Os professores Fazendo o que? Incentivando Vai lá Faz isso Faz isso mesmo Tá legal É bonito Olha a sexualização Das crianças Nas escolas Isso daqui Pessoal Não é só lá fora não É aqui no Brasil também Olha lá O vídeo é grande Pessoal Tem? Você vê? Parece que os adultos É uma coisa Até pesada Não vou nem continuar É escandalosa A situação É pesado O negócio Pessoal Isso aí Isso daqui Eu vi aqui no Brasil Isso Trabalhos de escola Olha lá Na escola Também Tem esse tipo de professor Que se diz Obejado cedo Uma estimulação cedo Olha lá Uma outra situação Professor ensina A aula de educação sexual Vamos colocar assim Deseducação Não sei nem como chamar Né Dessa Dessa situação Mas o que está acontecendo Nas escolas hoje Pessoal Eu vi por exemplo Aqui no Brasil Né Trabalhos de escola Onde o trabalho É o grupo Dançar Uma coreografia De funk Para todos os outros Alunos Pessoal Isso é o que? Deus olha Para isso daqui Isso daqui Tem alguma coisa a ver Com Deus? Isso é satânico Não tem nada a ver Com Deus Por isso Que se eu quero Estreitar meu relacionamento Com Deus O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar A fazer o que? Começar a seguir O mesmo padrão As mesmas tradições Aí sim Deus vai começar A olhar Olhar para o mundo Pega o exemplo De Enoque Enoque Ele é a sétima geração Que veio depois De Adão Existem apenas Duas referências A ele na Bíblia Né? Série de Enoque Mas diz que Enoque Era uma pessoa Que andava Com Deus Por que que ele andava Com Deus? Porque ele era o que? Ele era uma pessoa justa Era uma pessoa reta Por que que a Bíblia Conta a história de Jó? Por que Deus se atentou Para Jó? Porque Jó também Ele era justo E reto Para com a vontade De Deus Você quer que Deus Se atende Para a sua vida O que você tem que fazer? Justa e reto Também Para com a vontade De Deus Você tem que seguir As tradições Simples Só fazer isso Vamos começar Olha lá Gênesis 4 E Abel Também trouxe Dos primogênios O que canha Ele pegou O que mais? O contra filé Alcatra Ele pegou ali As melhores Partes Dos animais O melhor que tinha E ofertou Para quem? Ofertou Para Deus E ali Deus Se atentou Para a oferta De De Abel E não aceitou A de Caim Por que ele não aceitou De Caim? Dois motivos Primeiro Caim Ele tinha que fazer A oferta Através De Abel E segundo motivo O coração Aquilo que ele pegou Como oferta Ele não pegou Como coração Assim Então Vou fazer Por? Por fazer É mais ou menos Quando a mãe Pede para lavar louça Em casa Cadê o circo Nessas horas Lá na outra sala Largo as crianças Passaram minutos Vou fazer Só porque Minha mãe Está mandando Senão Eu vou apanhar É fazer Só por? Por fazer Isso é bom? Isso não é bom Você tem que fazer Por quê? Com o coração Que olha Eu vou ajudar Minha mãe Olha Minha mãe Está com um problema Na zumo Está com artrose Então Olha Eu não quero Que minha mãe Fique com a mão Lá na água gelada Por amar Minha mãe Por amor Eu vou fazer isso No lugar No lugar Olha lá Aqui Exemplo Seu Manuel Lavando a louça Da dona Célia Para não Ficar com a mão gelada Seu Manuel Está com Torneira elétrica Quente Resolve Esse problema Seu irmão Vai precisar Mais lavar a louça Brincadeira Então vai resolver Só o problema Na água gelada Olha lá Mais um pessoal O estabelecimento Das tradições Da igreja Da unificação Os velhos Pais Estabeleceram A cerimônia E as tradições Do nosso movimento A partir De um profundo Amor por Deus Eles precisaram Atravessar Muitas dificuldades E tribulações Afim de fazê-lo Ao assimilarmos As tradições Que nos ensinam Devemos servir A Deus E os velhos Pais Na posição De filhos Com coração De fidelidade De devoção Filial Pessoal Imagine Quando o verdadeiro pai Fala a ser Do legado dele Ele diz que o maior Legado que ele deixou Para o mundo Foi o que? Foi o que? Foi a sua Palavra Uma palavra Que ele conseguiu Como? Como que o verdadeiro pai Descobriu a palavra O princípio divino? João São Guion Tem uma breve Tem um breve capítulo Que conta Uma breve história De como o verdadeiro pai Fez Para descobrir Primeiro Ele ficou por nove anos Fazendo o que? Primeiro só Só estudando E lendo E lendo a Bíblia Depois ele teve Que ir para onde? Segundo João São Guion O verdadeiro pai Foi ao plano espiritual E lá começou Uma batalha Do mundo espiritual Ele colocou O mundo espiritual Em repulho Isso Ele começou A afirmar Olha o pecado Só pode ter sido esse O que o pessoal Falava para ele? Os santos Jesus Satanás E mesmo Deus Você está Errado Não pode ser O meu pai Continuava Ali insistindo 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 E batendo naquela Pega O pecado Só pode ter sido Isso 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 E é todo mundo Espiritual Negando O meu pai Os heredal Numa posição Ele estava Completamente O que? Sendo atacado Por todos E mesmo assim Ele teve Que perceber Perceberá Até que Depois de 40 dias Então Deus Teve que vir Tomar Uma Decisão E falar Você está Correto Exatamente Foi exatamente Este o pecado Cometido por Adão E é Então observe Quando o pai Fala Acerca Da palavra Revelada Por ele Foi uma Palavra Revelada Através De suor Sangue E lágrimas Que ele Teve realmente Dedicar Coração De devoção Para ensinar Isso Para quem? Para revelar Isso Para nós Ganharmos Essa palavra Observe Que hoje A palavra Está sendo O que? Ela está Sendo dada A gente está Cobrando alguma Coisa Para a palavra? Ela está Sendo dada Muitas vezes A gente paga Para a pessoa Ouvir A palavra Só vai Para o seminário Eu vou pagar Para você O sete dia De seminário Só para você Ir lá Olha a situação Hoje E esse é o maior Legado Que os meus pais Deixaram Para o ser Humano O que eu tenho Que fazer Com esse legado? Como que eu devo Tratar Esse legado? Uma coisa Tão valiosa Assim Observe Que seis mil Anos de história Passaram E ninguém Desses seis mil Anos Conseguiu Desvendar Esses contos Que os pais Desvendaram Nos dias De hoje Será que isso Tem pouco Ou tem muito Valor? Com certeza Tem muito Valor Então Está em proposta Da coisa Que é As crianças Façam Ensinando Uma coisa Que tira A pureza Das pessoas Não Ontem Foi que Ontem De ontem Eu vi uma reportagem Lá Na página Do Uol Falando Exatamente Sobre Essa situação Falou assim A igreja Destruiu Minha família O que aconteceu? O pai Levava os filhos Para a igreja E o padre Acusou sexualmente Das duas filhas Dele Ou seja Lógico Eles colocaram A culpa Na igreja Mas o responsável Ali foi Foi o padre Mas observe Exatamente Isso A pureza De um casamento Para que o senhor Poder ouvir Também A pureza De um casamento Eu acho Com quase 70 anos Que a gente Aguenta uma bucha A mais da mulher Quando ela é Veio pura E quando ela Já não era pura E ele também não Aí dentro de qualquer jeito Que o que está acontecendo Com as crianças Já estão crescendo No mundo Difícil Na verdade A cultura de hoje A cultura da pureza Hoje já não existe mais É banana Quem é puro Você falar Não Casamento Tem que ser casado O pessoal fala Isso no mundo da foto Fala na escola Na minha época Já Há uns 6 anos Atrás Na época Eu estava no ensino médico Eu estava pensando Deve ter repetido Para adoidar Me engadei Eu só nunca repeti Não Na minha época O pessoal Que era vir Que não fazia nada Já era chamado De que? Careta Careta É a pessoa Isso daí é careta Isso daí não bosta Da fruta Esse daí Já era tratado assim Hoje Está mais escancarado As coisas Será que o jovem Sofre ou não sofre Mais influência hoje? Com certeza Sofre muito mais Influência É muito mais pesado Para o jovem de hoje Ser burro Do que o jovem De antigamente Por que? Satanás está fazendo o que Com amor? Com as tradições Cada dia Ele está depravando Mais Ele está estragando Mais o ser humano A cada A cada dia Com certeza Procedo Então Vamos mais Vamos avançar Veja lá Primeira tradição O livro da tradição Ele nos traz Eu vou aqui Pessoal Expor todo o livro Da tradição Para vocês Todas as tradições São contidas No livro da tradição Até aqui Foi introdução Agora a gente vai começar Realmente com as tradições Veja lá O culto da igreja É o momento De batalha Entre Deus E Satanás O pai tem nos ensinado Que os cultos Não são apenas Reuniões Mas o local Em que o pai celeste E Satanás Realmente Travam Batalhas Nos primeiros dias Muitos membros Relataram Sentir Intensidade A intensidade Dessas Batalhas Pessoal Quando a gente fala Do culto O que é esse culto Que o meu pai Está falando aqui É exatamente isso Nós estamos fazendo Neste Momento Neste momento O que está acontecendo Aqui espiritualmente Deus e Satanás Estão Discutando Ontem Por exemplo Ontem eu fui dar Uma conferência Aí Estava Uma muito Boa Conferência Passei Bastante Combinados Nove Tinha uma senhora Ali Eu estava percebendo Um dar e receber Muito bom Percebendo Que ela estava Realmente entendendo Apesar de ser o primeiro dia Que ela estava assistindo Ela estava muito bem Quando chegou No paralelo Pessoal Sem mais Nem menos A mulher Ela passou Olha Só para vocês terem ideia A missão do Messias Entenda Ela passou assim Absorvendo tudo Na hora que eu comecei O paralelo Que eu falei Pessoal Preste agora Muita atenção Porque tudo Que vocês ouviram Até agora Foi para entender Essa conferência Porque eu falei Isso a mulher Aí eu falei Mundo espiritual Maldito Né Eu tentei Começando a falar Ali na minha cabeça Sai daí Mundo espiritual Desaparete Fala Fala aqui Pessoal da internet Também ouvi Eu trouxe uma pessoa Aqui uma vez Para assistir uma conferência E Ela assistiu Toda a conferência Depois Saiu daqui Foi para casa Quando chegou Já tinha Angela A pessoa Perguntou para mim O que Que eu estou fazendo Aqui Eu falei Você acabou De assistir uma conferência E ela disse Olha Eu não lembro de nada Eu só lembro Que eu vi uma pessoa Na minha frente Falando Mas eu não entendi nada Porque eu não escutei Nada do que ela falou Né Ela só Lembrava Do momento Em que ela chegou Aqui embaixo E o momento Em que ela Voltou a ser Lá na música Ela assistiu Toda a conferência Mas não lembrava De nada Conversava Com todo mundo Mas ela não conseguia Lembrar Olha aí Uma outra situação Né Lembro também Um seminário O pastor Roberto Uma vez estava dando Lá em Tapicirica Foi muito interessante Que a senhora Lúcia Estou a ser o pastor Roberto Na época Também ela estava lá O pessoal estava Começando a fazer Aquele trabalho Seminário de três dias Na região de Tapicirica E foi interessante Que um dia Que estava fazendo Esse seminário O pastor Roberto Passando daqui a pouco Uma pessoa Da mesma forma Que aconteceu ontem A pessoa O que aconteceu Isso A senhora Lúcia Abriu A visão Que ela olhou O espírito lá Abraçadinho Na pessoa Né O que ela fez Ela percebeu isso Na hora Ela repreendeu Ela começou a orar No que ela repreendeu O espírito saiu Daquela pessoa Foi para a pessoa A pessoa A pessoa do lado Apagou também E assim com aquela Aquela mesma coisa Ontem Pessoal E eu tenho O pessoal Que está fazendo Treinamento comigo Sabe que eu tento Eu foco muito Esse ponto De deixar o pessoal Vim De deixar o pessoal Atento De fazer barulho Pessoal Só para vocês terem ideia Lá na conferência Teve hora Que eu Peguei a cadeira Eu mexia a cadeira Assim para um lado Mexia para o outro Para fazer barulho Eu bati na porta Eu tentei fazer tudo Sem se imaginar E a mulher Ela não acordava Meu Deus Alguém bate nela Aí seu Caetano Foi lá Mexeu nela Ela olhou O que estava acontecendo Ali pessoal Uma batalha A mesma coisa acontece Quando nós entramos Aqui dentro Do O senão dominical Deus e Satanás Eles começam A disputar Sobre cada um De nós Muitas vezes Tem uma palavra Que pode ser falada Que é aquela palavra Que pode mudar A sua vida Mas naquele segundo Quantas vezes Aqui já não aconteceu Comigo Estava ouvindo Um sermão De repente Alguém Chama aquilo Que eu olho E falava Eu ouvi Aquela palavra Que eu portava Meu Deus O que a pessoa Falou mesmo Eu não lembro mais Eu Pessoal Observe Que eu observo Exatamente Nesse Naquele Pouquinho De tempo Que podia ser a palavra Que podia mudar A sua semana Que podia mudar A sua A sua vida Então o sermão Pessoal Ele é um momento Onde a gente tem Que ficar como? Tem que ficar acordado Tem que ficar Ó Focado Eu lembro Quando era mais jovem Também da idade De Nambó Que até mais jovem Que ele Quando a gente Ia lá pra sede O pai levava a gente Pro sermão Aí a gente chegava Lá na sede central Aí o pai falava Quer usar o banheiro? Usa agora Depois De começar o sermão Não pode sair Pra nada Tem que ficar sentado Se for fazer Vai fazer Estir na roupa Era bem Né? Bem rígido Com isso Mas por quê? Exatamente Porque era uma tradição Que uma vez Estivesse lá Era absurdinho Que ficar ali Até Lógico Existe Algumas pessoas Tem problema De saúde Tem que sair Algum determinado momento Até quando Fui mais fora disso Pessoal O sermão O cu Deve ser um momento Tomado muito seriamente Deve estar ali A todo tempo Focado Deve estar mexendo Celular Mexendo com outras coisas Nada que tire atenção Ou conversando Com o irmão Pessoal O sermão É um momento De escuta entre Deus Exatamente E satanás E dias atrás Uma pessoa Que está entrando Recentemente Na igreja Ela vem Da linha católica E essa pessoa Fez um comentário Que eu fiquei Envergonhado Ela falou assim A essa pessoa O pessoal Dessa igreja Aqui é muito Mal educado Eles ficam Levantando Toda hora Para ir no banheiro Para ir tomar água O pessoal Não aguenta Ficar nem duas horas Sentado Com uma cadeirinha Esse pessoal Dessa igreja É muito mal educado O que eu posso Responder Se a pessoa Está certa Eu tenho que fazer O que? Você está certa Pessoal O momento É uma coisa Sagrada De repente Naquele momentinho Quantas vezes Por exemplo Aconteceu em conferência No momento Que eu vou dar Revelação Né Passa uma pessoa Aqui no corredor E tira a atenção De todo mundo Ou passa uma criança Gritando Ou a pessoa Levanta Para ir tomar água No momento Que eu vou dar O momento O momento Mais importante Por que Que a pessoa Está levantando Muito espiritual Está tirando Lá no seminário Sete dias Muitas vezes Quando a gente Ia fazer a revelação No último dia Muitas vezes Eu costumava Falar para o pessoal Pessoal Vamos fazer o seguinte Quando eu já Combinava Com todos Os coordenadores Quando eu for Dar a revelação Fecha Todas as portas Fica a gente Na escada Fica a gente No boidão Não deixa ninguém Passar Eu não quero ver Um rio De lugar nenhum Eu quero silêncio Absoluto Todo mundo Focado Para falar Pessoal Nesse momento Peço por gentileza Né Que ninguém Se levanta Mas foque agora Naquele corpo Por que pessoal Se você não fizer isso No mundo espiritual Mal ter passado Mas vai dar um jeito Ó De tirar a pessoa Da minha gente De impedir Que a pessoa Compreenda A palavra Por causa do seu homil Né Provavelmente No mundo espiritual Ficou como nessa pessoa Ó Ficou assim A conferência inteira Aí quando a pessoa Saiu E aí O que você entendeu Entendeu Foi falado Alguma coisa Eu não ouvi Não ouvi nada Foi o caso Que aconteceu E isso acontece O mundo espiritual Ele faz Isso Então o momento O culto Ele é um momento Uma batalha Está ocorrendo Uma batalha Feroz entre Deus E Satanás O culto dominical Oferece uma oportunidade Para que cada um de nós Entregue-se a Deus Entregue-se a Deus Dividindo o bem e o mal E aí pessoal E aí pessoal Como é que foi a semana Toca aqui E aí Não sei o que Pessoal Quando a gente chega na igreja Qual deve ser a nossa atitude Deve ser uma atitude de quê? De reverência A gente deve estar orando Para Deus Relatando Deus Estou aqui mais de semana Nessa semana Que se passou Aconteceu isso 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 Estou aqui Para renovar Minhas coisas Para mudar Para ter uma mudança Desse ponto Assim 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 Assado Deus Por favor Me ajude Nesse tal Terminado ponto Me ajude Que a palavra De hoje Posse de alguma Forma Me tocar Essa deve ser A nossa atitude Quando nós Estamos dentro Da igreja Especialmente Quando inicia Os cultos Né Por exemplo Por que que nós fazemos Pessoal Na cerimônia De Ansu Né De Tcham Aquela que a gente faz Na cerimônia do bate-bate Né Mais conhecida Né Por que que a gente canta Com tanta força Por qual motivo Por que que se bate Óbvio Por que faz isso Para afastar o mal Mal muda espiritual Né Pessoal 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 Quando você vem No sermão De manhã Por que que a gente Tem que cantar Com vigor Por que que a gente Tem que cantar Com força Isso é para criar O que Uma esfera espiritual Positiva Uma esfera Onde Deus Possa se fazer Presente Por que que as pessoas Quando vêm Para Santa Mara Normalmente Eles falam Olha O povo está aqui De Santa Mara A igreja de Santa Mara É diferente É muito Elevado Por que Exatamente Devido a esses Esforços Devido Exatamente A essa dedicação Que os irmãos Em breve Esse coração Que se é colocado Seja no louvor Seja no coração Que é feito As coisas Devido a isso Que as pessoas Quando vêm Que sentem Essa enorme Referência Isso é visível É perceptível Para qualquer Para qualquer pessoa Assim pessoal Também deve ser Nossa atitude Para estar no culto Olha lá O culto da igreja É um momento De reflexão Sobre a nossa Vida espiritual É importante Aprendermos A rever Nossa vida espiritual Todos os dias Não apenas Afim de nos prepararmos Para o culto dominical Pois nossas vidas De fé Devem ser aprofundadas Diariamente Nosso ensinamento É o princípio Porém Precisamos Nos preocupar Igualmente Com os princípios De nossa fé E com o nosso Estilo de vida Quando participar De qualquer culto Fique atento E descubra O princípio vivo Incorpore-o A sua vida Diária O que é descobrir O princípio vivo? Pessoal Entenda as entrelinhas Do princípio Aquilo que ele quer Aquilo que ele quer Realmente dizer Qual é o ponto Do princípio Onde eu preciso mudar Olha O pastor falou Nesse tal, tal, tal E tal ponto Opa Então tenho que mudar Isso na minha Vida O tema de hoje Foi o que? Basicamente só Tradição, tradição Tradição, tradição Quer ver uma coisa Que muitas vezes A gente perdeu também A tradição Antigamente eu lembro A gente ia para o sermão Meu pai, por exemplo Sempre fazia isso com a gente Ele falava assim Filhos Você vai para o sermão Você vai para o seminário Você vai para qualquer lugar Você tem que levar o que? Não tem nenhum aqui Agora que eu vou mostrar Você tem que levar aqui Um caderno Por que tem que levar o caderno? Para anotar Vai ter alguma coisa ali Que você precisa Anotar Que depois você vai Você esqueceu Mesmo em seminário Quantas vezes Não estava anotando uma coisa E quando estava anotando Foi falado alguma outra coisa Eu falei Meu Deus Não posso esquecer Eu tenho que anotar isso Daqui a pouco O que ele falou mesmo? Esqueci Quantas vezes já não aconteceu? Eu observo também Uma tradição Que está sendo o que? Está sendo Perdida É interessante Eu pego lá Por exemplo Lá do meu armário Eu guardo os cadernos As agendas do meu pai Ele anotava os sermões Pessoal Vocês veem a quantidade De agendas Que tem A quantidade de cadernos Você é uma coisa absurda Encheu praticamente Um armário inteiro De agendas e cadernos Só De anotações Seminários Sermões Muitos sermões Que eu dei aqui Eu dei inspirados Exatamente de onde? Dessas anotações Peguei lá um dia Um caderno Uma agendinha Comecei a ler Aí vi uma coisa Não, essa aqui é interessante Vou usar essa aqui Não sei não Assim também Pessoal Para cada um Para cada um de nós É uma tradição A gente tem que também Cultivar Dentro de nós Uma coisa também Que não pode ser Perdida Pessoal Veio Veio Os membros novos Sentir Que está participando Como falei Durante esses próximos sermões Eu quero discorrer Sobre pelo menos Todas as tradições básicas Da igreja Na aplicação Naturalmente Uma coisa Outra mais aprofundada No cerimonial Mais aprofundada A gente não vai A se adentrar Mas pelo menos Todas as tradições básicas São contidas No livro Da tradição Eu vou adentrar Em cada uma delas Eu vou explicar Cada uma Então esses sermões Também vai servir De uma certa forma Como um guia interno Especialmente Nos membros novos Vai enriquecer bastante O conteúdo intelectual Nosso conteúdo De atividade Para o nosso dia a dia Adiós? Vamos fechar Nossos olhos Então Para que possamos Encerrar O nosso sermão Dominical Nossos preciosos E amados Pais festiais Bom dia Meu pai Nesta manhã Conforme A tua orientação Conforme a tua inspiração Discorremos Meu Deus Sobre a importância Da tradição Em nossa vida de fé Discorremos Mais especial Sobre a importância Mais especial De se criar Uma cultura Uma cultura Do coração Que pode ser Firmente estabelecido Nesta época Por favor Meu Deus Ajude Para que possamos Cultivar esses bons Atos Para que a partir Desses bons Atos Pais especial Possa vir surgir Uma cultura Celeste Uma cultura Que possa realmente Virar um Água Glorificar Que possa me exaltar Ao teu nome Desta forma Através Desta palavra Através Desta cultura O reino Do céu Só saber Se estabelecer Tanto na terra Quanto no mundo Espiritual Meu Deus Eu agradeço A tua Vossa Portura E peço Profundamente Tua graça Tua bênção Tua bênção E inspiração Isso Meu pai Que eu oro Eu te agradeço Eu oro Todos aqui presentes Ao próprio nome Do meu nome Membro de uma família Central da bênção Adiós Poder dar uma palma Mais pra trás Cadê? Sumiu? A rama Apareceu? Então pode ser Você mesmo Chegou Né? Então quero convidar Chico Pra estar passando Nosso informativo Né? Semanal Vamos te acelerar Também Pra passar Uma salva Bom dia Irmãos e irmãs Bom dia Então primeiramente Vamos começar Falando sobre o seminário No meu home group Que aconteceu ontem A segunda etapa Na casa Do nosso irmão O seu nome Né? Lá no Capão O meu nome Então tá aí As fotos Né? Então quando Teve seminário Pra 16 pessoas Novas Quando o seminário É no home group À noite É Ela é feita Em duas etapas A primeira É sempre no sábado Né? Ou no dia Que é feito O home group Naquela casa Então sábado Passado Foi o primeiro E ontem Foi a conclusão Então teve a presença De 16 pessoas Lembrando que O primeiro dia Quem fez a Conferência Foi o O Eduardo Sodota Né? Estreando aí Na Conferência O que mais? Agora Vídeos Vai ter O segundo Encontro De viúvos Abençoados Apenas Para Abençoados Tá? É um dia Será no dia 24 No próximo Sábado O horário É das 8h30 da manhã Até as 21h30 da noite A taxa De participação É de 50 reais Ok? Então vai ser Na sede Central Lá Já pode Fazer a inscrição No mesmo dia Mas tem que chegar Pelo menos Uma hora Antes Eles pedem Para estar chegando Com antecedência Ou então Já pode Passar na semana Lá e fazer A inscrição Quem conhecer Alguém Que seja Viúvo Abençoado Por favor Faça essa indicação Né? E Peça Para estar Fazendo a inscrição Também Vamos falar Um pouco Do O próximo Multirão De testemunho Será no dia 1º de julho Na região Do Itaiaim Lá no Litoral Né? Então Os irmãos Que tiverem Cargo Como é distante A gente vai precisar De ajuda De alguns irmãos Que tenham Cargo Para se deslocando E ajudando Dando carota Para os irmãos Que querem estar Indo dar O participado Do multirão De testemunho Né? É lógico Que a gente pode Estar vendo Como tem curso A gente pode Estar vendo Com o pessoal Para estar Dando uma Uma ajuda Com certeza Não vai ser Uma ajuda Que vai estar Bancando Todos os gastos Mas vai ser Alguma coisa Que esteja Bancando Para ajudar Na despesa Então No dia 1º de julho É o nosso próximo Multirão De testemunho Que vai ser Lá na praia Tá? No Itaiaim No litoral E o seminário Vai ser no mesmo dia O multirão De testemunho Na parte da manhã E o seminário Na parte da tarde Começando a partir Das 14 horas Também a festa junina Da sede central É no domingo Dia 25 Próximo domingo Dia 25 Vai estar iniciando Lá Então a princípio Vai ter atividade Normal Qualquer coisa A gente entra em contato Coloca no facebook A gente tenta avisar vocês Se houver alguma mudança Na programação De conferência Enfim Mas Tá com o próximo domingo A festa junina Da sede central Ok? Tá dando início A partir das 15 horas E Vem aí O primeiro seminário Para crianças Aqui na igreja de Santo Amaro É o primeiro seminário Que a gente está Trabalhando Junto com as coordenadoras Da escola neodomical É para crianças De 5 a 10 anos Para filhos de membros Somente Então esse primeiro seminário Apenas para filhos de membro Ou posteriormente Quem sabe A gente trabalhe Com outras idades Né? E também Com as pessoas Com as crianças de fora Mas esse primeiro seminário Para filhos de membro Então vai ser Dia 9 de julho Ou domingo Vai começar No horário do sermão Da manhã 7 horas da manhã E o encerramento É no final Do sermão da noite Então finalizando O sermão da noite Encerra também O seminário Das crianças Da escola neodomical A inscrição Pode ser feita Na seminaria Ou tem um link Que é feito A inscrição Por internet O pai que achar Mais fácil O livro mais rápido Fique à vontade Depois eu passo O link Para vocês Tá? Quem tiver o WhatsApp Me passa o número Que eu passo o link E o WhatsApp também A gente está pedindo Apenas uma taxa De contribuição Que é de 10 reais Ou seja Não realmente Apenas a contribuição Para ajudar conosco Vai ter lanche Vai ter tudo Apenas uma taxa De contribuição O interesse A intenção É que todas as crianças Da providência De Santa Mária O Brasil Ok? Basicamente só Não só pedir para os irmãos Que forem Para Para o Itaia No dia 1º do 7 Por favor Passem o nome Quem for De carro Que vai ter Vai no carro Por favor Comunique também A gente Para que a gente Posse se preparar Para que possa se organizar Para estar fazendo Essa viagem Para que a gente possa Estar preparando Mais atividades De testemunho Na região de Itaia Ok? Obrigado Shirley Bem Só uma família Lembrando também Que no período da noite Hoje vai estar sendo feito Vai estar sendo realizado A conclusão A passagem dos nomes Das pessoas Que passaram Na triagem Do Do Grow Group Então Nesses últimos dias Estavam ocorrendo Muitas entrevistas Muitos trabalhos Então Hoje à noite Vai ser anunciado Aquelas pessoas Que foram aprovadas Que passaram Que vão dar início A essa atividade Com o grupo Essa é uma atividade Bem intensa Essa atividade Realmente Para capacitação Realmente Para que os jovens Possam Se levantar Como líderes Desenvolver Competentes Capacidades Para atender A Deus E os herederos pais Ok? Pessoal Tem alguém que vem Hoje pela primeira vez? Ok Também Verdude do tempo Hoje não vai ser possível Estar sendo passado O nosso informativo Semanal Mas Ele já está aqui Disponível Novamente no Facebook Então só clicar lá em cima Que foi em cima do Facebook Já vai estar sendo redirecionado Que basicamente O informativo de hoje Está falando sobre a visita De nossa mãe Não repórter certinho Se é a Malásia Ou é outro país Esqueci agora exatamente Praticamente o informativo inteiro Está referindo A cerca dessa visita Que nossa mãe fez Ok? Bem Alguém tem alguma dúvida Alguma pergunta Pessoal? Ok Alguém tem alguma dúvida Ou alguma pergunta? Ok Bom dia Irmãos e irmãs Vamos cantar o Lembro das Médicas Agora Entende Sim pai Eu entendi Tem fim O seu triste coração Seu altar Está vazio A oferta Não chegou Seu sofrimento É grande Nem posso calcular Por que ninguém pode entender Seu triste coração Agora entendi De certo entendi A sua imensa compaixão A sua imensa compaixão Porque eu fui resgatado E voltei a viver Embora ao seu lado Embora ao seu lado Eu sinta o seu sofrer Prometo 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 Se preciso Morrer Morrer Em seu lugar Jurando 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 eu irei Jurando eu irei Jurando eu irei Daqui para a frente Vou mudar Seguir pelo seu caminho Mas sempre eu irei Mas sempre eu irei Em frente ao seu altar Em clima meditar Sempre de me sacrificar E de obedecer Obrigado Sr. Edim Você está convidando Sr. Milton A fazer a inauguração das ofertas Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bondosos e amados pais celestiais Pais do céu e da humanidade Neste momento, Pai, nós queremos agradecer Por esse espermão dominical Pelas ofertas aqui, depositar Que nós possamos, pais celestiais Aferrar não só Essas pequenas ofertas Mas o nosso coração Nossas altitudes E nossa semana, Pai Celestial, para o Senhor Para que nós possamos realmente Usar, Pai Celestial, as palavras aqui Dito no dia de hoje No decorrer de nossas vidas E que possamos, assim, Pai Celestial Cada vez mais Melhorar, purificar os nossos corações E dirigirmos, Pai Celestial, direto ao Senhor Por isso, Pai, neste momento É com muita gratidão Que oramos e ofertamos ao Senhor Pai Celestial Esse dia, esse dia, essa semana E as pequenas ofertas aqui, depositando Com dois irmãos, Pai É com muita gratidão que eu odeio a ato Em nome de minha família De ao meu, do seu brilho, do seu brilho E do Flávio Santos E entre os da família Abençoada Central Com dois irmãos, Pai Celestial Amém? Amém. Aleluia, aleluia, nem só de pão o homem viverás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Aleluia, aleluia. Amém.